Olá! Pela primeira vez em Santa Catarina, uma mulher vai conduzir a organização de uma eleição à frente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. A desembargadora Maria do Rocio assumiu o cargo este ano, está no comando do TRE e já tem pela frente um grande desafio, os pleitos municipais. Acompanhe então a entrevista com ela a partir de agora. Ela é apenas a segunda mulher a ocupar o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral em toda a história de Santa Catarina. E desde que assumiu, trabalha para incentivar a participação feminina na política. Por isso nós temos a honra de receber aqui no programa Mulher em Foco a desembargadora Maria do Rocio. Seja muito bem-vinda a nossa presidente do TRE de Santa Catarina. Juliana, eu agradeço o convite e eu que estou honrada de estar aqui podendo usar esse espaço para me comunicar um pouquinho com a sociedade. E a gente quer saber como foi assumir esse cargo de presidente do TRE, quais foram os passos para se chegar até aqui e a posse em si também. Sim. O TRE é composto por dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um desembargador do TRF4, dois juízes de direitos do Estado e dois juristas que são advogados. dois advogados, dois advogados. E no Tribunal de Justiça, meus pares me honraram com a aclamação para conduzir o Tribunal Regional Eleitoral de uma forma muito amigável para mim e significou muito, mas diante da minha experiência no Tribunal de Justiça, já estou desde 2005 como desembargadora, tenho 19 anos no Tribunal de Justiça, 38 anos, 39 anos de magistratura. Então, essa experiência já fui do eleitoral em diversas comarcas onde passei. E existem requisitos que são necessários ou fundamentais para se chegar ao comando do TRE? Não, é uma eleição. É uma eleição dentro do Tribunal de Justiça e fui eleita por aclamação. Bom, e aí, como é que foi a tua trajetória, né? A sua trajetória para chegar até esse momento, a formação, você já comentou um pouquinho, né? Sim. Mas a sua formação e a sua vida profissional. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, tenho mestrado também e fui para magistratura de carreira, né? E desde 1985 já sou juíza, estive em diversas comarcas do Estado e depois fui juíza substituta de desembargador. E em 2005, coincidentemente, dia 8 de março de 2005, Dia da Mulher, tomou imposto como desembargadora e depois, 8 de março de 2024, agora, como presidente do Tribunal Eleitoral. Ou seja, já vem exercendo e ocupando esse espaço... Há muitos anos. Muito tempo. E como é que é estar nesse lugar de pioneirismo, como no caso do TRE? De fato, a questão é que não havia muitas mulheres na magistratura, né? Esse quadro tem mudado. A desembargadora Tereza Tang foi a primeira que ocupou o cargo, ainda que temporariamente, por alguns dias, mas ela foi a primeira mulher a chegar ao tribunal, magistrada, primeira magistrada de carreira. E eu sou a segunda magistrada de carreira a chegar ao tribunal também. Tivemos um vácuo por conta de que muitas mulheres não iam para a carreira, porque teria que ir para o interior. Enfim, era mais difícil, né? E por isso que também demorou essa chegada, né? Mas hoje já está completamente diferente. Hoje já temos 12% do tribunal de mulheres e no primeiro grau, com as magistradas, juízas, já somos 37% de juízas. Esse número tem crescido. Porque a lacuna aí que você mencionou, ela é de quase 40 anos, né? A outra mulher que assumiu o cargo, por alguns dias, foi lá em 1986. Isso. Quando eu estava entrando na magistratura, praticamente. Ou seja, muita coisa aconteceu e esse espaço acabou não sendo ocupado ao longo de todo esse período por uma mulher. Então, realmente, é uma representatividade muito importante, né? E que abre portas também. A desembargadora Tereza, creio que abriu as portas também para outras, né? E a gente está seguindo esse caminho, abrindo portas para as futuras magistradas. E um dos focos do teu trabalho, justamente, é a questão das mulheres na política, né? É o ponto central aí dentro da tua gestão. É a bandeira que tu carrega, que as mulheres realmente possam estar inseridas na política e possam participar e ocupar os espaços, né? Sim. Além da condução da eleição, nós focamos nesse aspecto, porque sinto que como a primeira mulher, de fato, a conduzir uma eleição, eu tenho esse papel de incentivar as mulheres a participação na política, porque é um espaço ainda predominantemente masculino, né? A gente sabe que as mulheres têm entrado em várias carreiras, estamos em todas as profissões, né? Antigamente, tinha mais, era formava no normal, né? E passava ao magistério, mas fora disso, era difícil as mulheres irem para outras carreiras. Hoje, estamos em todas as profissões, né? Médicas, odontólogas, jornalistas, enfim, empreendedoras, em tudo. As mulheres estão, mas nestas áreas de poder, que são predominantemente masculinas ainda, né? É difícil a inserção. Inclusive, tem essa questão da violência política contra a mulher, né? Que está sendo até objeto também de uma ação para conscientizar a sociedade de que isso não é possível, né? O tratamento desigual, o preconceito tem que ser igualitário, o espaço tem que ser ocupado, até por conta da representatividade democrática, né? Somos mais de 50% da população feminina, né? As mulheres são mais de 50% e a representatividade não corresponde. Na política, esse número não aparece. Não corresponde, é muito pequeno. E embora tenhamos o sistema de cotas, que já está vigindo aí há muitos anos, não tem sido suficiente para incentivar as mulheres a virem para a política. Hoje, minimamente, é preenchido a parte das cotas ali, feminino? A gente sabe até da dificuldade dos partidos de trazerem as mulheres à participação. Mas também os partidos têm a sua responsabilidade de começar a abrir as suas estruturas partidárias para ingressarem as mulheres nos partidos também. Porque tudo é um processo que tem que ser trabalhado. Tem que se começar lá na base. E conscientizado pela sociedade. E muitas vezes a gente vê as mulheres aí fechando essas cotas mínimas de participação durante o período eleitoral, mas não vê a representatividade lá na frente, né? Na ocupação efetiva do cargo. É, por isso que também, além das cotas, hoje o Supremo Tribunal Federal considerou que tem que ser distribuído proporcionalmente o mesmo percentual na verba do fundo partidário, fundo eleitoral, né? Então, também é mais uma questão a proteger a mulher, né? Para que ela também tenha o dinheiro para fazer a campanha e possa prejudicar. Para não ser prejudicada e economicamente fazer uma campanha, digamos, menor, né? Menos expressiva, acaba não aparecendo, acaba não sendo eleita, acaba não assumindo esse posto, né? Exatamente. Então, a justiça tem buscado auxiliar, né? Temos leis protetivas. Temos que torná-las efetivas, né? Concretizá-las. E isso é que as instituições precisam trabalhar em conjunto e conscientizar a sociedade para que, de fato, sejam, aconteçam, né? E a senhora comentou a respeito da questão da violência, né? Da violência política, da violência contra as mulheres, que, inclusive, também é morte aí de um grande trabalho que está sendo feito. A gente vai dar uma conferida, então, na campanha que foi recentemente lançada, que é uma campanha de combate à violência política de gênero. Violência política de gênero é crime. E nessas eleições, a tolerância é zero. Constranger e humilhar uma candidata ou detentora de mandato é crime. Ameaçar com palavras a integridade física ou psicológica. Humilhar uma candidata ou detentora de mandato, tirando seu direito de expressão, é crime. Usar aplicativos para constranger ou assediar, manipulando imagens de mulheres como meio de prejudicar a sua campanha eleitoral, é crime. Também é crime tudo aquilo que discrimine a condição de mulher pela sua cor, raça ou etnia e restringe o direito de livre escolha do cidadão. Desembargadora, que importante essa campanha, que campanha é de peso para trazer a conscientização para a sociedade? Essa é uma campanha interinstitucional. Estamos fazendo em parceria com a Alesc, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Santa Catarina, o TRE, as escolas da Alesc e a escola do TRE. E é muito importante para, justamente, conscientizar a sociedade. A gente ainda vê esses casos porque causa, obviamente, um desconforto quando a gente assiste a campanha. Esses casos ainda estão presentes. Imaginar que esses casos ainda estão presentes na sociedade. São uma das causas que mais impactam e afastam a mulher da política. Ou seja, essa violência... Essa violência, essa grosseria, digamos assim, mas que é uma violência e é crime hoje. Essa legislação transformou em crime. Esse tipo de atitude, de constranger, de assediar, enfim. Uma violência que, às vezes, é explícita e outras vezes é velada também. A mulher já passa por isso na sociedade, no seu dia a dia? Passa. A gente tem depoimentos de deputadas, quantas vezes que já passaram por isso? Ex-deputadas, deputadas. Que passaram por isso. Queiro ou não, acaba sendo um reflexo da sociedade que, infelizmente, ainda tem. A mulher ainda passa por isso em diversos segmentos. E na política acaba repercutindo, não sendo diferente. Isso é histórico. É um passado de exclusão, onde a mulher tinha sempre o patriarcado, que a mulher tinha sempre só o ambiente doméstico do lar, enfim. Então, isso é muito. É a tal história, manda para a cozinha. O seu lugar é na cozinha. Então, isso é um passado histórico que, às vezes, as pessoas estão arraigadas e não percebem o preconceito. E é o que acontece. E aí, as mulheres que chegam ao poder acabam também tendo que passar por tudo isso. Então, isso acaba inibindo. O impacto disso tudo é muito grande. Por isso que é tão importante se combater. Porque acaba inibindo ainda mais a presença feminina lá nos cargos de poder. Isso. Não protege apenas as candidatas, como também as detentoras de mandato eletivo e de qualquer função pública. Ou seja, essa campanha não é só pensando agora no pleito eleitoral. Ela já pensa em quem já está também. Para todas essas situações. E aí, inclusive, com o seu exemplo também, acho que tem tudo para que esse nosso processo eleitoral seja pensado de uma forma mais inclusiva para as mulheres também. Afinal de contas, temos aí uma presidente do TRE mulher. Isso. Agora, tanto que um dos focos foi um projeto que fiz, que é o Acorda Mulher. O teu lugar também é na política. Estou fazendo um conselho interinstitucional para tratar desse assunto. Isso é uma semente e um processo a ser feito ao longo do tempo. E escrevi um livro que tenho dado palestras a respeito. O livro está disponível no site do TRE, que justamente tem o mesmo título. E trata, faz um pouco da história das lutas das mulheres, inclusive por cidadania, pelo direito ao voto. E depois as decisões do nosso tribunal, do Tribunal Superior e do Supremo, que têm fortalecido essa questão. Já tem vindo diversas decisões fortalecendo. E a importância das mulheres discutirem essa questão das cotas e o mais que possa vir, que é a garantia de assentos. Podemos evoluir para a paridade, para a reserva de lugares, de assentos, ao invés de cotas para candidatura. Então, esse assunto tem que ser discutido na sociedade. Por isso, temos que torná-lo cada vez mais conhecido das pessoas e das mulheres. É fomentar mesmo. Fomentar a discussão. Dar aquela cutucada para que as pessoas acordem, para que a sociedade toda acorde. E que essa presença feminina seja realmente percebida na política. Para representar a sociedade, porque a democracia tem que ter uma representatividade plural. Ela não pode ser, o poder não se legitima só pela eleição, mas pela representatividade plural que sai da urna. Com certeza. E com certeza o lugar da mulher é na política e é em todos os espaços que ela quiser ocupar. A gente vai conversar um pouco mais sobre a importância, sobre esse projeto também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Mulher em Foco. E nesta edição nós temos a honra de receber aqui a desembargadora Maria do Rocil. Ela que é presidente do TRE em Santa Catarina, o Tribunal Regional Eleitoral. Vai estar à frente da organização, do comando das eleições no TRE. É a primeira mulher a desempenhar essa função especificamente aqui em Santa Catarina. Já tivemos aí uma mulher em 1986 como presidente do TRE, apenas por alguns dias. Mas não participou aí do comando da organização do processo eleitoral. Então estamos vivendo um momento diferenciado. E que bom, né? Que temos aí a presença feminina ocupando cada vez mais espaço. Com certeza, desembargadora, a senhora é um exemplo. E está trabalhando para que outras gerações, outras mulheres estejam cada vez mais presentes e ocupando todos os espaços. Como a gente estava falando, inclusive por meio do projeto Acorda Mulher, teu lugar também é na política. Isso. Além da condução do processo eleitoral, esse projeto Acorda Mulher, teu lugar também é na política, faz parte de uma política pública para incentivar as mulheres a participarem da política. Porque é um espaço muito masculino, de poder, e a gente sabe que há um constrangimento das mulheres entrar nessa, participar da política. Então eu escrevi um livro contando a história, um pouco da história da mulher que a gente não tem nos colégios, né? Mas contando um pouco da história da busca da cidadania, da busca pelo voto, enfim. E depois também a legislação da cota de gênero e os incentivos pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, o alinhamento que deu em decisões firmando essa questão da cota de gênero. Tanto que hoje simulou que a fraude, a cota de gênero, ela tem consequências ao partido inteiro. Se comprovou, comprovada a fraude, a cota de gênero, cai todo, a gente chama o DRAP, é que cai todo, todos os candidatos do partido caem, mesmo os eleitos. Naquela, se for, digamos, a vereador, caem todos os vereadores, ainda que eleitos. Ou seja, todos são responsáveis. Todos são responsáveis por não haver a fraude, a cota de gênero. E qual seria um exemplo de fraude, a cota? Por exemplo, a mulher não ter um voto, ela se candidata e não ter um voto, então é uma... Fica evidente, né? Como é que ela, de fato, não buscou a sua eleição. Porque o número está ali, o nome da pessoa que, ah, a cota de candidatura aparece. Então tem que ser, de fato, candidata, não pode ser, como diz, laranja, né? Tem que ser candidata. É importante que seja feito esse olhar na completude, né? Que a gente não fique só... Os partidos são corresponsáveis, né? O partido, os candidatos têm que se preocupar porque o prejuízo é para todos. Se houvesse a prova da fraude, todos se prejudicam. E que bom, porque a gente sabe que, né, no Brasil a gente tem essa questão de que a legislação influencia muito, né? Tanto é que a participação feminina, pelo menos nas candidaturas, foi aí plenamente incentivada pela questão da cota, né? Mas só a cota também não resolve. É, tem a cota, já é uma legislação que existe há anos, mas, como disse, ela vem não refletindo no número de eleitas. Então, tanto que, através do Madin, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fundo eleitoral também tem que ser dado às mulheres pelo mesmo percentual. No mesmo percentual. Para elas terem condições de fazer a sua campanha. E existem outras formas de incentivar as mulheres, as mulheres que estão nos assistindo, de modo geral, a terem essa participação na política? Sim, o combate à violência política, né? Que também faz parte desse projeto de incentivo à mulher, porque é uma das questões que mais impactam e afastam as mulheres da política essa violência política contra a mulher. Por isso até essa campanha interinstitucional que estamos fazendo durante todo o período eleitoral. Bom, e estamos nesse período, né? 2024 é ano eleitoral, nós temos aí pela frente os pleitos municipais. E como é o trabalho durante esse período eleitoral? Muda muito? O nosso TRE é muito preparado. No ano que não tem eleições, já se está preparando treinamento com servidores, enfim, é muita coisa que se faz no passo a passo das eleições. Então, agora realmente é o período eleitoral, né? Convenções, depois registro das candidaturas, a propaganda eleitoral, as pesquisas eleitorais, enfim, até as eleições, a prestação de contas. Tudo que acontece agora é o período mesmo, mas temos todo um preparo, né? O nosso tribunal é muito preparado, o corpo funcional muito capacitado. E estar à frente desse processo de forma pioneira em Santa Catarina, o que isso representa? Eu me sinto muito honrada de representar as mulheres dessa forma, mas penso que o local, como disse, hoje pode ser uma mulher, pode ser um homem, né? O importante é que a gente consiga conduzir bem esse processo eleitoral. E durante o trabalho do TRE em período fora das eleições, comparado, claro que a senhora já chegou num ano eleitoral aqui, né? Ela assumiu efetivamente. É, mas eu já estava como vice-presidente e corrigedora. E tem muita diferença, então, o trabalho que é feito pelo TRE em ano não eleitoral e em ano eleitoral? No ano eleitoral, além de... a coisa aperta, como diz, né? O volume de atividades fica bem maior, mas já vem um preparo, a gente também julga muitos processos durante o ano que não é eleitoral, né? Mas no ano eleitoral também, agora julga toda a questão de propaganda, né? A eleição municipal, nós temos 100 juízes eleitorais distribuídos no Estado, né? Eles estão à frente da eleição municipal. O Tribunal Regional Eleitoral atua em grau de recurso, além da organização, de todo o respaldo aos juízes, treinamento, enfim, que fizemos. Nós temos feito cursos e a opção de atividades, mas, além disso, tem os julgamentos em grau de recurso no TRE. Ou seja, são muitas responsabilidades. E é um grande desafio. Como a senhora vê esse cargo, assumir isso nesse momento da sua vida e ter esse desafio ainda pela frente das eleições? É puxado, mas fazer justiça sempre é bom e essa atividade também de organizar, de ver as coisas acontecendo da forma certinha é bom. Bom, e a senhora já vem de formação, de trajetória, de carreira, né? Até chegar a ocupar esse espaço e que bom, né? Que está ocupando esse espaço, que bom para todas nós, mulheres, né? Mas as mulheres muitas vezes têm duplas, triplas jornadas, né? Eu queria saber como é que é a sua rotina para conciliar toda a vida, todo o cotidiano com esse cargo que é desafiador. É puxada, sempre no Tribunal de Justiça é muito puxada, a rotina no Tribunal. Eu atuo em Câmara de Direito Civil, é um volume muito grande de serviço. Então, principalmente quando eu estava acumulando as duas funções, né? Estava muito difícil, muito difícil mesmo dar conta. Mas agora eu estou só no eleitoral, nesse período da eleição eu fico só no eleitoral. Mesmo assim a gente tem em casa, tem dias que, tem semanas que eu não estou conseguindo ir no supercado. Então tem coisas que a gente ainda faz, né? E que não delega e que acumula. Mas dá-se jeito, a gente dá conta. Com certeza. E tem alguma mensagem que você poderia deixar para inspirar as mulheres que ocupem espaços, né? Seja um espaço na magistratura, seja um espaço na política, na medicina, enfim, em vários segmentos, né? É claro que há muitas renúncias a se fazer nesse caminho também, né? Sim. Então, obviamente que não é fácil para as mulheres, por toda uma história e até pela falta de história que temos aí, né? De outras mulheres... De outras lutas, né? Exatamente. Que tenham nos antecedido e abrido essas portas, como a senhora abre hoje. Mas tem algo que dá para ser dito para que haja esse incentivo? Podemos. Nós podemos. É uma luta, mas temos que ter firmeza nesse propósito, né? De também termos a realização profissional. E isso é um foco, buscar e acho que damos conta daí. As mulheres dão conta de muitas atividades. Com certeza. E agora com essa ideia, esse olhar para as mulheres na política, a gente às vezes parece que não faz toda uma leitura, né? De um contexto em geral. Mas a presença das mulheres na política e mostrar que as mulheres podem ocupar espaços de poder, está muito ligado com todos os outros espaços que as mulheres poderão vir a ocupar também em outros momentos e em outros segmentos. Acontece que quando as mulheres não estão em cargos de liderança, em cargos de poder, né? E em cargos eletivos, isso passa uma mensagem, né? Mesmo que indiretamente, que nem todos os espaços são feitos para as mulheres. Então, esse trabalho de dizer venha para a política, venha para o mundo também, né? Venha para os cargos de poder, venha para a esfera onde se decidem as políticas públicas. E é importante que as mulheres participem, até porque tem um olhar diferente para as políticas públicas que atuam dela mesma, né? Que tem como consequência, vão bater nelas. E até ouvimos uma deputada que palestrou, ela informando que a legislação do mamógrafo, a altura do mamógrafo, enfim, para cadeirante não era possível. E coisas que só olhar feminino mesmo para ver, né? E assim tanta coisa, que tantas áreas que as mulheres têm, até por historicamente cuidar da família, tem a saúde, a educação, são áreas que têm um olhar feminino, né? E é importante, por isso, definir as políticas públicas na esfera própria, que é na esfera de poder. Por isso, as consequências para a sociedade serão diferentes com o olhar da mulher. Elas têm muito a contribuir. Como nós teremos políticas públicas voltadas para mulheres, né? Por exemplo, se nós não tivermos mulheres pensando nessas políticas públicas. Pensando nessas políticas públicas, exatamente. Então é isso, para estarmos em todos os lugares, precisamos estar efetivamente em todos os lugares. Em todos os lugares, exato. Nossa, que bom. Que bom poder estar diante de uma mulher que está trazendo tanta representatividade aqui para o nosso Estado, que está sendo pioneira e que seja uma eleição muito tranquila, né? E que realmente o teu trabalho possa ser desembargadora reconhecido. E estamos muito felizes de poder viver esse momento. E que ele seja só um passo, né? De tantos outros momentos que teremos mulheres aí brilhando e trabalhando em cargos de liderança. Com certeza. Se Deus quiser, será assim. E eu fico muito honrada pelo convite, mais uma vez. E agradeço essa oportunidade de transmitir um pouco esse pensamento e incentivando as mulheres a participação nos cargos de poder e na política de uma forma geral. Muito obrigada. E com esse exemplo, com essa inspiração e também com a esperança de que nós mulheres possamos ocupar cada vez mais espaços, merecidos espaços, espaços dignos, que nós nos despedimos no programa de hoje. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.